Olá galera, não foi arco metade? Essas são as fórmulas, vamos deduzir elas da seguinte maneira. Então, uma coisa, se você guardar, por exemplo, seno de metade de um ângulo, metade de um arco, 1 menos cosseno sobre 2. O cosseno é só quem? Aqui é menos o cosseno de porquê mais. Reparou que todo mundo, todos eles, está só em função de cosseno, uma fórmula tranquila de guardar. E a tangente mais é dividir esse por esse. Beleza? Então, o seno fica negativo, o cosseno fica positivo. Vamos ver porquê? Então, olha só. Vamos demonstrar um por um. Então, olha só. O que eu falei é que aquela maneira de escrever o cosseno de um arco duplo em função do seno, só do cosseno, seria vantajoso para a gente demonstrar isso aqui. Então, primeiro eu vou pegar a seguinte forma. O cosseno de dois alfa, foi assim que nós escrevemos, é igual a 1 menos duas vezes seno ao quadrado de alfa. Lembra disso? Foi assim que nós escrevemos? Foi, não foi? Foi assim que nós escrevemos lá. Tranquilo? Então, olha só. Só que aqui eu tenho dois alfa. Então, o que acontece? Eu vou chamar aqui, antes de começar, vou chamar dois alfa de x. Logo, alfa é igual a x sobre 2. Beleza? Ó, então, dois alfa vale o que mesmo? x. Então, eu estou escrevendo assim, ó. Cosseno de x menos 1 menos 2 seno ao quadrado de quem? Quem é alfa? x sobre 2. Tranquilo? Então, é isso aqui que eu quero. Seno de x sobre 2. Beleza? Vou pegar esse menos, vou pegar esse menos 2 seno ao quadrado de x sobre 2 para lá. Vou ficar com seno, é 2, seno ao quadrado de x sobre 2, é igual a 1 menos o cosseno de x. Ó, isso aqui já apareceu, beleza? Esse 2 que está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, vai ficar seno ao quadrado de x sobre 2, é igual a 1 menos o cosseno de x. Tudo isso dividido por 2. Eu quero seno de x sobre 2. Então, eu vou escrever mais ou menos a raiz quadrada de quem? Ó, 1 menos o cosseno de x sobre 2. Tá? E o fórmula foi aí, foi deduzido aí. Tá? Então, o cosseno aqui vai mudar aqui, de menos vai mudar para mais. Olha só por quê. Olha só. Vou chamar aqui, foi o 1, né? O 2. Vou roubar só essa partinha aqui, né? Do 1. Então, o 2 eu teria aqui, ó. Cosseno de 2 alfa, é igual a 2, cosseno ao quadrado de alfa, menos 1. Não foi isso aí? Não foi? Então, eu vou passar esse 1 para lá. Beleza? Estou lembrando, eu estou passando esse 1 para lá. Então, eu tenho 2, cosseno ao quadrado de alfa. Esse 1 eu passei para lá, ele ficou igual a cosseno, ou 1, né? Mais cosseno de 2 alfa. Agora, eu vou substituir. Quem? Quem eu chamei de 2 alfa? x. O que eu chamei de alfa? x sobre 2, né? Então, eu tenho 2, cosseno ao quadrado de x sobre 2, 1 mais cosseno de x. Beleza? Veja o processo. O 2 está multiplicando, vai passar a dividir. Cosseno ao quadrado de x sobre 2, ele vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 mais cosseno de x dividido por 2. Beleza? Beleza? Está tranquilo? Então, dá aquela olhada aí, viu? A dedução, que a gente vai fazer exemplos aí de tudo que nós vimos hoje, começar a fazer exemplos. Tá? Então, temos aí a nossa pequena demonstração. E, vamos demonstrar a 3 aí. A 3 é dividir esse por esse. Beleza? Então, aqui, ó. Vamos lá? Está aquela apagada aí? Então, ó. Tangente. Eu quero saber, ó. Eu quero tangente de x sobre 2. Então, tangente de x sobre 2 vai ser seno de x sobre 2. Dividido por cosseno de x sobre 2, né? Porque tangente é seno dividido pelo cosseno do mesmo arco, ó. Tá? Do mesmo arco. Então, tangente de x sobre 2 vai ser igual. O ponto vale seno de um arco metade. A metade de um arco. É mais ou menos, né? 1 menos cosseno de x dividido por 2. Mais ou menos, 1 mais cosseno de x sobre 2. Então, vamos lá. Tangente. Então, ó. Eu tenho uma divisão de radicais com o mesmo índice. Eu posso conservar o radical e dividir os radicandos. Só que estou fazendo uma divisão de fração. Beleza? A divisão de fração eu vou ter... Vou repetir a primeira. E multiplicar pelo inverso da segunda. A que eu posso cortar, ó. Tangente de x sobre 2. Ficou mais ou menos raiz quadrada de quem? 1 menos cosseno de x sobre 1 mais cosseno de x. Tranquilão? Belezinha? Não foi? Tá? Vamos colocar em prática aí essas fórmulas que nós vimos aí. Vou fazer de uns 5 a 6 exemplos e... E a folha de exercício para você tentar fazer. Vamos lá.